A roçadeira do Brasil! Vai! Eu não me acho não, eu sei que eu sou gostoso Levanta a feira de centena Esse é o som do povo Essa música tá dando uma polêmica danada Você disse que eu me acho, mas quando eu jogo na febradeira de prostituto Eu sinto olhado O do Ricardo também joga nele, ninguém se dá Cobra Downloads, o sucesso da internet Ou você pode falar mal Dizer que eu me acho, mas o mundo paga mal Porque não tiro o olho, tudo bem É normal, você tem É bom gosto que eu vou te demenhar Que acha que eu sou gostoso Que eu sou gostoso Gostoso, gostoso Que eu sou gostoso Gostoso, gostoso E achar que eu sou gostoso Você também acha, tô ligado, tô vendo Gostoso, gostoso Vem, 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 vem Você mesmo, vem, vem, vem Põe, vem, vem Quebra, vai, vai, vai Quebra, vai, vai Quebra, vai, vai Quebra, vai, vai Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Atenção, segurança, deixa essa negona aqui na frente subir Vem, nega, você mesmo Vem, 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 vem Pode vir, pode deixar ela subir É, vem, vem, se sorte, se sorte Vem, vem, vem Telefone para contato é o 71-9182-9109 Esse é o som do fofo, bro Esse é pras meninas que curtem o som do paredão As meninas que estão solteiras E quem tem uma namorada Vem pro neto do 20 que eu te dou a lavada As meninas que estão solteiras E quem tem uma namorada Vem pro neto do 20 que eu te dou a lavada Tu tem cara de santinha, mas de boba não tem nada Quando chega numa rocha, quer levar uma lavada Tu tem cara de santinha, mas de boba não tem nada O povo chega numa rocha, quer levar uma lavada Quebra demora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai As meninas que tão solteiras, que não quer uma namorada Vem pro netinho do hit As meninas que tão solteiras, que quer dar uma namorada Vem pro netinho do hit que eu te dou um ator Lapada, 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 lapada Quebra, 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 quebra que eu te dou um ator Lapada, 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 lapada Toda em cara de santinha meninas, pra de boba não tem nada Quando chega numa rocha, quero levar no Anavarna Toda em cara de santinha meninos, pra de boba não tem nada Quando chega numa rocha, quero levar Boba gostosa Quebra, quebra, quebra Que limita Filha bicha! Arranchada! Arranchada! Quebra, 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 quebra Joga no pé xinga O planeta no clima Só tem a pendida É só sucesso! Se tem dano, vem e assim vai Essa é a pegada da Blitz Suineira! Tó peste até lotada Com o pagodão rolando Só gente bonita e o camarote Tá bombando Tá tudo gostoso, pega a sota geral As mulheres me rastam E os homens pagam pau A peça tá lotada Com o pagodão rolando Só gente bonita e o camarote Tá bombando Tá tudo gostoso, pega a sota geral As mulheres me rastam A sota geral E o dia que elas viram Pra chamar mais atenção POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Arroja, vai o alivó, arroja, arroja Vai o poposão, meu no jão Popopopopoposão, popopopoposão Popopopoposão, popopopoposão Popopopoposão, popopopoposão Popopopoposão, popopopoposão E vira o poposão Joga pra cima, cima É quebradeira de prostituto no ar E a peça tá loucada, com pagodão rolando Só de ti bonito, o camarote tá bombando Tá tudo gostoso, pega a solta geral As mulheres que reação E os homens pagam pau E a peça tá loucada, com pagodão rolando Só de ti bonito, o camarote tá bombando Tá tudo gostoso, pega a solta geral As mulheres que reação Mas o que é que elas empinam pra chamar mais atenção Popopopopoposão, popopopoposão Popopopoposão, popopopoposão E o pleno poposão Arrocha, arrocha e vai no raiola, mãe Arrocha, arrocha, arrocha e vai no raiola e rola, mãe Arrocha, arrocha, arrocha Pode o papo, já na minha Popopopoposão, popopopoposão E o pleno popopoposão Popopopoposão, popopopoposão É pra empinhar o popopopoposão É pra empinhar o popopopoposão Eu quero a loirinha ruim pra maré E até a sua mamãe Eu madeira de prostituto O homem pensa que a mulher é besta Sexo frágil, muito singela Pensa que na relação ele fala mais alto E manda nela O homem está enganado Eu te provo que existe uma solução A mulher que manda no homem Depois que faz amor no colchão Sabe por que, filho? Porque o poder está na teca 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 O homem pensa que manda em casa Pensa que fala mais alto em casa Ele pensa que é dono da casa A mulher que manda no homem Depois que faz amor no colchão Sabe por que, filho? Porque o poder está na teca O poder está na teca O poder está na teca Pensa que fala mais alto em casa Ele não é faladão Pensa que é o dono da casa Ele não é dão A mulher que manda no homem depois que faz amor no colchão Sabe por que, filho? Porque o poder está na chega 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 Porque o poder está na chega O poder está na chega O poder está na chega Dá um tapinha na chega Dois tapinhas na chega Três tapinhas na chega Olha a sequência do tapa Dá um tapinha na chega Dois tapinhas na chega Três tapinhas na chega Olha a sequência do tapa Porque o poder está na chega O poder está na chega O poder está na chega Dá um tapinha na chega Porque o poder está na chega O poder está na chega O poder está na chega Essa é a pegada do sucesso Isso aqui é audácia Tudo nosso Vai andar bem na dieta Rapaz, você quer romance, cumpre o livro Quer amor só de mamãe Quer carinho só de cachorro Você quer caca, caca, caca Cobra, download Traição é traição, amor é amor Romance é romance e um lance é um lance Traição é traição, amor é amor Romance é romance e um lance é um lance Olha a sequência do pitch Olha a sequência do pitch Pinte o pinte Traição, amor é amor Romance é romance e um lance é um lance Traição é traição, amor é amor Romance é romance e um lance é romance Olha a sequência do pitch Olha a sequência do pet Olha a sequência do pet Delícia, delícia, delícia Delícia, delícia, delícia Delícia, delícia, delícia Delícia, delícia, delícia Esse é o som do povo Essa pedrada violenta Você aguenta, né, Dora? Estourada no rite É a dança do momento E até que vai e vai Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Entenderam? Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Todo mundo vai dançar Não há nem guarda o pé Mas a onda vai pegar Eu taca na tabaca Todo mundo vai dançar Taca, taca na tabaca Taca, taca na tabaca Taca, taca na tabaca Quebra, quebra, quebra Taca, taca na tabaca Taca, taca na tabaca Taca, taca na tabaca Vem senhor, a dovinha perdeu No verão vai estourar É a dança do momento E a taca vai entrar A dovinha perdeu No verão vai estourar É a dança do momento E a taca vai entrar Taca, taca na tabaca Taca, taca na tabaca Taca, taca na tabaca Quebra, quebra, quebra Taca, taca na tabaca Taca, taca na tabaca Sucesso! Taca, taca na tabaca Taca, taca na tabaca Taca, taca na tabaca, neguia Taca, taca na tabaca 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 Sempre se mexer, quando ela quer pirraçar E ela começa a descer, a negora sempre se quebrar E ela só quer descer, quando ela quer pirraçar E ela começa a descer, a mãozinha no joelho A senhora dá um empiradia Senta novinha, senta novinha Senta novinha, senta novinha O pau é piradia, senta novinha, senta novinha Vai, 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 vai Senta novinha, senta novinha E sinta a maninha, sinta a maninha, sinta a maninha, sinta a maninha E sinta a maninha, sinta a novinha, sinta a novinha, sinta a novinha, sinta a novinha Saiu de praxe tudo, Marujá Essa é a quebradeira Chegou a blitz Vem quebrar comigo agora, velho A negona só pensa em quebrar, e ela só pensa em descer Quando ela quer pirraçar, e ela começa a descer A negona só pensa em quebrar, e ela só quer descer Quando ela quer pirraçar, e ela começa a descer A mãozinha do joelho dá um empiradinho Senta novinha Eu quero que as senhoras sentem também Esse é a pegada de prostituto Alô, Jaquinho Luzinha com joelho e dá uma empiradinha Senta novinha, senta novinha, senta Vai, 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 vai Senta novinha, senta novinha E vai doipim, netinha Senta novinha, senta novinha Senta novinha, senta novinha Agora vida pra mim Senta, sessenta, sessenta, sessenta Senta novinha, senta novinha Dá uma empiradinha Senta novinha, senta novinha Vai, senta novinha, senta novinha Dá uma empiradinha Senta novinha, senta novinha Abre a las que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top, não pode parar Abre ela que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top, não pode parar O band dela é top, escuta aí que eu vou dizer Vai até o chão fazendo o baile tremer Ela hipnotiza o DJ, o MC Não quer compromisso, ela quer se divertir Pra ela numa escala de uma 10 na nota é 100 Agradeça a Deus essa beleza que tu tem Eu a dama da noite tenho um instinto sensual Bate o pé e treme a bunda e faz meu bonde passar mal Abre a las que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top, não pode parar Abre a las que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top, não pode parar Banda que audácia O bonde dela é top, escuta aí que eu vou dizer Vai até o chão fazendo o baile tremer Ela hipnotiza o DJ, o MC Não quer compromisso, ela quer se divertir Pra ela numa escala de uma 10 na nota é 100 Agradeça a Deus essa beleza que tu tem Eu a dama da noite tenho um instinto sensual Bate o pé e treme a bunda e faz meu bonde passar mal Abre a las que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top, não pode parar Abre a las que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top, não pode parar Abre a las que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar E se ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top, não pode parar Eita, porra! Entendeu o jogadinho? E vou te ensinar A nova dança Eu sou o jogadinho E vou te ensinar A nova dança Vá, 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 vá Só som, som, so som, so som, tô descendo So som, so som, so som, rrrrrrrr Devagar, sobe devagar, sobe devagar Que é pra ver agora Devagar, sobe devagar, sobe devagar Eu sou cagueiro E vou te ensinar a nova dança Eu sou carinho, e vou te ensinar a nova dança Bá, 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 bá Vendo o chão, mimimi menino, eu quero ver Bá, 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 bá Vendo o chão, mimimi menino, eu quero ver Vá, 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 vá no chão de mim, menina, quero ver Chão, chãochão, fã, chão Esse é o melô do taquinho do Big Brother Obra Downloaders, um sucesso da internet Eu sou gatinho e vou te ensinar a nova dança Eu sou gatinho e vou te ensinar a nova dança Vá no chão, mimimina, eu quero ver Vá do chão, bimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Subi devagar Subi devagar Subi devagar Na dança do cavalinho, ela vai ter que sentar Na dança do cavalinho, ela vai ter que sentar Puxa o rabo do cavalo, que ela vai cavalar Puxa o rabo do cavalo, que ela vai cavalar Na dança do cavalinho, ela vai ter que sentar Puxa o rabo do cavalo, que ela vai cavalar Puxa o rabo do cavalo, que ela vai cavalar Joga na rua, joga na rua Pra galera que não entendeu aí, eu vou ensinar a grafinha aí Quando eu falar, ela vai cavalar A mulher segura no rabinho e roda, e roda Já lixa, um, dois, três e... Ela vai cavalar, ela vai cavalar Sucesso! Quebra, 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 quebra Vai jogar no banho Bichão do cavalinho, ela vai ter que sentar Puxa o rabo do cavalo, que ela vai cavalar Puxa o rabo do cavalo, que ela vai cavalar Na dança do cavalinho, ela vai ter que sentar Na dança do cavalinho, ela vai ter que sentar Puxa o rabo do cavalo, que ela vai cavalar Puxa o rabo do cavalo, que ela vai cavalar Ela vai cavagar, ela vai cavagar Esse é o hit do Pão do Branco Quebra, 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 quebra Tá a história Convidei uma novinha para curtir o pagodão Ela pensava que era mentira, mas era sério do pão Ela se arrumou toda para dozer até o chão Tudo sigo no meu meu Perereca no chão, perereca no chão, perereca vai de boa Perereca no chão, perereca no chão Perereca no chão, perereca no chão Perereca no chão, perereca no chão Perereca no chão, perereca vai Perereca no chão, perereca no chão Desce, novinha, desce, chão, chão O que deu é novinha, parei curtindo o pagodão Ela pensava que era mentira, mas era que era o meu irmão Ela se arrumou toda, parei você até o chão Tudo chego no meu meu, as novinhas vai até o chão Perereca no chão, perereca no chão Perereca no chão, perereca no chão Vai novinha, vai Perereca no chão, perereca no chão 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 Essa é a pegada de partidudo da VIT Vem pra descer até o chão Vem pra rolar a cocota, novinha Alvinha Claro e a morena, até as coruas Perereca no chão Perereca no chão, perereca no chão Perereca no chão Xôxão Perereca no chão, perereca no chão Perereca no chãoも Desce, 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 desce molecular e pior!!! Perereca no chão, perereca no chão do seu novinha Desce, 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 desce Essa é nossa, hein? Tudo mundo me abriu É quebradeira de miséria, avô Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Eu vim descer novinha Joga baixinho, joga baixinho Novinha tem que ter Novinha tem que ter O que? Olha, novinha tem que ter Novinha tem que ter Novinha tem que ter Agora rala, rala, rala Eu vim descer novinha Eu vim descer novinha Vai até o chão, vai até o chão, vai Eu vim descer novinha Eu vim descer novinha Vai lá, vai lá O chão da galera Isso aqui é audácia Esse é o chão do povo Pra namorar com você não dá Sua bruxa que acabou, você não me satisfaz Eu tava louco, muito doido do sufoco Te dei beijo de língua, agora tá pedindo mais Pra namorar com você não dá Sua bruxa que acabou, você não me satisfaz Eu tava louco, muito doido do sufoco Se dei beijo de língua, agora tá pedindo mais Caiu na rede é peixe Caiu na rede é peixe Caiu na rede é peixe Te levanta a lua, não foi de fumete Caiu na rede é peixe Caiu na rede é peixe Caiu na rede é peixe Te levanta a lua, não foi de fumete Eu peguei sem madeira e caiu na lábia do papai Sai daqui, embora vai Sai daqui, porque eu não te quero mais Sai daqui, embora vai Sai daqui Eu já peguei, já te enganei Caiu na lábia do papai Essa é nossa Me passa, vai Sai daqui, porque eu não te quero mais Sai daqui, ou quase vai Ou sai daqui, porque eu não te quero mais Esse é o som do povo roda Telefone para contato é 719182-9109 Pra namorar com você não dá Sou a bruxa que acabou, você não me satisfaz Eu tava louco, muito doido do sufoco Te dei beijo de língua, agora tá pedindo mais Pra namorar com você não dá Sou a bruxa que acabou, você não me satisfaz Eu tava louco, muito doido do sufoco Te dei beijo de língua, agora tá pedindo mais Caiu na rede, vai Caiu na rede, é peniu Caiu na rede, é peniu Eu peguei, já vadei, caiu na lábia do papai Sai daqui, sai daqui, bora vai Sai daqui, sai daqui, sai que eu não te quero mais Sai daqui, bora vai Sai daqui Eu já peguei, já te enganei, caiu na lábia do papai Essa é nossa, e vai, já vai Sai daqui, sai que eu não te quero mais Sai daqui, bora vai Sai daqui, sai que eu não te quero mais Você acreditou Ela acreditou Eu te peguei de jeito, te levei pro meu a pé A gente pede, fica até onde amanhecer Ela é insatiável quando eu paro, ela tenta Não para, não para, não quero mais Fique, 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 fique Puba, toma sua delícia Segura aí Joga essa mãozinha lá em cima Sucesso do ritz do povo Ritz do povo E a galera vem assim comigo Eu te peguei de jeito, te levei pro meu a pé Isso tá lindo Ela é insaciada, quando eu paro ela grita Vai, 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 vai Pica, 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 pica Joga essa bolsinha lá em cima, vai, vai, vai Pica, 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 pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Quebra, 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 quebra Pica, 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 pica Pica, 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 pica Faz o sucesso do rite do povo, bro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu te peguei de jeito, te levei pro meu apê A gente tem que pica até o dia amanhecer Edmundo C10, um abraço pra você, legal Pica, 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 pica Pumba, pumba Eu deixei lá na sua adolescência Pica, pica, pica Pica, 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 pica Fica, pica, 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 pica Pumba, pumba Eu deixei lá na sua adolescência Fica, pica, 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 pica Pumba, pica, pica Eu sei do rite do povo, bro Vai, 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 quebra, 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 quebra Alô, Neto, aquele abraço, parceiro, cadê o whisky? Alô, mulherado, pegado já chegou O bambambam da balada, sou quente do amor Só tenho cara de sangue, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego, sou o rei da balada Se você tá de depressa, sendo mal amada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Conigo é assim, lapada, 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 lapada Como um anzinho aqui, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Ombigo é assim, lapada, 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 lapada Ombigo é assim, lapada, 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 lapada Ombigo é assim, lapada, 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 lapada A rocha é pra lá Esse é a praia, é a praia, é a praia É que pouco, paga Malu, mulherado, pegado já chegou O pão, pão, pão da balada, só quer te dar amor Só tenho cara de santo, mas de bobo não tenho nada Aonde eu chego, sou o rio da balada Se você tá de depreço, acendo uma mamada Ombigo é assim, lapada, 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 lapada 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 Ombigo é assim, joga na um, joga na um, joga na um Te quero, minha novinha, vem pra cá, minha safada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Te quero, minha novinha, vem pra cá, minha safada Comigo é assim, lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, lapada, lapada Comigo é assim, vem pra cá, sua danada Lapada, lapada, laparrocha, mamãe Vai, vai, vai O solinho, aquele que é rostoso Lá pra bater Na quebradeira de prostituta, rocha-me agora Olha a novinha, feijão, sedução Por alguém bozão É quando sobe e desce Ao sul do tombozão A galera entra no clima Todo mundo se achiba Se liga aí meu povo Essa nova dancinha Quanto, quanto, quanto Diga! Quando ela faz o tchau-tchau E a galera grita rô Ao som do que é o daço O baile todo aprovou Quando ela faz o tchau-tchau A galera grita rô Ao som do que é o daço O baile todo agora em classe Hora de caixa e mexe E caixa e mexe Parou, me olhou Subiu, agora desce Olha aqui Encaixa e mexe Encaixa e mexe O dedinho na boca se Bata, se derrete Isso aqui é audácia Trazendo um passinho totalmente pra galera É tudo nosso Alô Big Bahia Olha a novinha, feijão, sedução Pura emoção Quando sobe e desce Ao som do tombozão A galera entra no clima Todo mundo se agita Se liga aí meu povo Essa é a nova dancinha Quando, 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 quando Quando ela faz o tchau-tchau A galera grita rô Ao som do que é o daço O baile todo aprovou Quando ela faz o tchau-tchau E a galera grita rô Ao som do que é o daço O baile todo agora voa Olha aqui Encaixa e mexe Encaixa e mexe Parou, melou Subiu, agora desce Olha aqui Encaixa e mexe Encaixa e mexe O dedinho na boca se Bata, se derrete Vai lá Encaixa e mexe Encaixa e mexe Parou, melou Subiu, agora desce Olha aqui Encaixa e mexe Encaixa e mexe O dedinho na boca se Bata, se derrete É a bagada do sucesso Isso aqui é a audácia Vem, vem a minha galeria Essa é a nova dancinha do que é a audácia Segure essa novinha Bota com raiva, bota com raiva Não é filme, novela Nem coisa de segundo Mal mal em sua cama É o melhor homem do mundo Não é filme, novela Nem coisa de segundo Mal mal em sua cama, é o melhor Bota com raiva Cita com ódio Cita com ódio Bota com raiva Bota com raiva Bota com raiva Bota com raiva Cita com ódio E bota com raiva, bota com raiva Senta com ódio, senta com ódio, senta com ódio Essa é a quebradeira de prostituta Esse é o santo povo, brother Não é filme, novela, brinquedo é de segundo O mamar na sua cama, é o melhor homem do mundo Não é filme, novela, nem coisa de segundo O mamar na sua cama, é o melhor homem do mundo Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Cobra Downloaders com sucesso da internet Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Senta com ódio, senta com ódio, senta com ódio Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Senta com ódio, senta com ódio, senta, bota com raiva, bota, bota, bota Senta com ódio, senta com ódio, senta, senta, senta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eeeh 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 Sucesso, verão 2013 Rede do povo, brada A fio da data Tá tudo virado Será que eu tô sempre mesmo? Tá tudo atravessado Acervo News.net Será que eu tô sempre mesmo? Tá tudo atravessado Parará, 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 parará Pode arrochar Pode arrochar Parará, 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 parará Arrocha, neguinha É Eu vi o poste bichando o pé do cachorro E a banana que engolia o macaco Mulher casada toma o homem da solteira E a novinha namorou pra ver o caco Eu vi o poste bichando o pé do cachorro E a banana que engolia o macaco Mulher casada toma o homem da solteira E as novinhas namorou pra ver o caco Eu disse TÁ, 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 3, 9, 1, 3, 3, 0, 3, 8, 3, 110 Produções Esse é Homem com homem já não vira lobisomem Mulher com mulher já não vira jacaré Mulher corre atrás dos homens, homem come de mulher Tem mulher com menos homens, tem homem com 10 de mulher Homem com homem já não vira lobisomem Mulher com mulher já não vira jacaré Mulher corre atrás dos homens, homem come de mulher Tem mulher com menos homens, tem homem com 10 de mulher Tá, 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 tá tudo virado Será que eu tô certo e devo andar todo atravessado? Sucesso Quebra, 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 quebra Eu disse tá, 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 tá tudo virado É tudo atravessado Será que eu tô sempre mesmo? Porra, 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 por Já dá o azar